O operário abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo com o Pikachu após bela jogada individual. Ele fintou a zaga e chutou forte, rasteiro de fora da área no canto esquerdo do goleiro mistense. Pikachu chegaria com perigo novamente aos 44, num chute de longa distância que o goleiro Gabriel desviou para o escanteio. O misto pouco criou para reagir no placar. No segundo tempo, logo aos 5 minutos, João Guilherme ampliou a pós-jogada de Pikachu. Aos 11, o goleiro Gabriel evitou o terceiro do operário. Aos 17, saiu o terceiro. João Guilherme avançou livre pela esquerda e lançou o Caio Felipe, que tocou para as redes. 3 a 0. Aos 39, João Guilherme fechou o caixão, batendo da entrada da área. Fim de jogo na arena, operário 4, misto 0. Na verdade, nós fizemos, preparamos a semana toda, fizemos um treino muito bom, certo? Levantamos o time que ia entrar jogando. Infelizmente, no primeiro tempo que tivemos desfalque, já perdemos um meia que caiu para a lateral, correto? E assim, no decorrer do tempo, o que aconteceu aí é futebol. Porém, confio muito nesse time aí, tenho certeza que a classificação vai vir, certo? A situação do tático, nós preparamos o time taticamente, mas ocorreu isso que ocorreu aí, certo? Agora é preparar o time e daqui para frente, ver as peças necessárias que querem jogar no misto, querem vestir a camisa do misto, querem lutar pelo time e ir para frente para buscar a classificação. A equipe estava bem desgastada, a gente fez dois jogos de igual para igual com o Cuiabá e com o Santa Cruz, então a gente planejou bem o jogo. A gente teve que estudar um pouco o time do misto, a gente olhou o jogo deles contra o Cuiabá, a gente observou também o último jogo deles contra o Mutum. Então a gente tentou armar uma equipe que tivesse velocidade no contra-ataque e que tivesse uma defesa sólida. Então a gente conseguiu se sobressair, encaixou o jogo e nas chances que a gente teve a gente conseguiu ser produtivo. Manteve o foco os 90 minutos, independente do placar estar 3x0, 4x0, a gente manteve o foco, disciplina tática, comprometimento, então isso dá para usar para o restante da competição.